Olá meus amigos, você que está chegando agora vai escrevendo no meu canal, vai ativando o sininho, vai marcando todas, vai compartilhando com mais de 1500 pessoas, 1500 pessoas, nós estamos aqui agora fazendo aquele churrasquinho de cabeça de picanha maravilhoso, coisa fina, coisa gostosa, você falou pra mim que era picanha agora cabeça de picanha, você que está chegando aí agora vai se inscrever no meu canal, vai ativando o sininho, vai marcando todas, estamos aqui hoje fazendo aquele churrasquinho maravilhoso, muito gostoso, aqui está o doutor Adriano, cortando, doutor Andros, cortando, a doutora engenheira Karina, lendo o celular e aqui todo mundo aqui, a Karina de Oliveira, a Karina de Oliveira, a doutora Karina engenheira de Oliveira, lendo o celular, doutor Adriano cortando aqui um churrasquinho pra nós aqui de cabeça de picanha, e eu falo, chove lá fora, chove lá fora, aqui é só pinga, tomando uma canjabinha aqui ó, da hora, e é isso aí gente, você que está chegando agora vai escrevendo no meu canal, vai ativando o sininho, vai marcando todas, tá bom? E é isso aí gente, hoje é sexta-feira, hoje é dia de abrir latinha, sexta-feira é dia de torrar salário, é dia de torrar o salário, fica com Deus, tchau, tchau